A nave espacial construída pela empresa americana Intuitive Machines pousou nesta quinta-feira na superfície lunar, se tornando a primeira companhia privada a conseguir tal feito, que também é a primeira alucinagem americana em mais de 50 anos. O módulo de alucinagem Nova C, que transporta experimentos científicos da NASA, mede pouco mais de 4 metros de altura. Durante a descida de aproximadamente uma hora, o aparelho utilizou câmeras e lasers para se orientar. O motor também serviu para freá-lo e prepará-lo para a descida final, que é vertical, a partir de uma altura de 30 metros. A partir daí, o módulo de alucinagem passou a ser completamente autônomo. A operação bem-sucedida não marca apenas um feito importante para o setor espacial privado, já que é o primeiro pouso de uma sonda americana na Lua desde o encerramento do lendário programa Apolo, em 1972. Recentemente, Índia e Japão conseguiram pousar no satélite natural graças às suas agências espaciais nacionais, mas diversas empresas privadas tentaram o feito em vão. A Rússia também fracassou na tentativa de pousar uma nave no satélite natural em agosto do ano passado. A Rússia também fracassou na tentativa de pousar uma nave no satélite natural. A Rússia também fracassou na tentativa de pousar uma nave no satélite natural. A Rússia também fracassou na tentativa de pousar uma nave no satélite natural. A Rússia também fracassou na tentativa de pousar uma nave no satélite natural.